Hoje é o dia das mães e você filho já recebeu a ligação da mamãe, principalmente aquela mamãe mais dramática que quando liga pro filho o homem já liga desse jeito, ó. Ei, infeliz, esqueceu que eu existo, foi? Acha que é filho de chocadeira? Não tem mãe não? Porque depois que você casou com essa quente, esqueceu que tem mãe. Olha, infeliz, foi eu que te parei, eu passei nove meses carregando aqui dentro do posto e não me dá mais atenção, só quer saber dessa mulher, viu? Infeliz, daquela mãe mais dramática que quando liga pra filha a mulher já liga desse jeito, ó. Ei, quenga, esqueceu da tua mãe, não sabe mais meu endereço não, não quer mais vir aqui não, porque depois você arrumou esse maconheiro, esse desocupado, não sabe mais da mãe não, não quer saber mais de mim não, acha que é filho de chocadeira, né? Não quer vir ajudar aqui a lavar um prato, a barrer uma casa, a lavar uma roupa, esqueceu de mim, se não vinha aqui, não vinha mais não, se não vinha hoje não apareça mais aqui não. Porque agora eu vou fazer você recordar de sua mãe com algumas atitudes que ela tinha, quando ela abria a tampa do vaso. Quem foi que fez essa desgraça aqui que não deu a descarga? Quem foi que tá sem modícia, hein? Morto nas calças, ai que eu tenho ódio, vem, vem quebrar, pega um cabo de vassano, vem quebrar em três pra descer, vem, vai entupir o vaso. Quem é de vocês aqui que nunca teve aquele pré-infarque? Eu explico, pré-infarque é aquele momento que sua mãe ia fazer a feira no mercantil, e no mercantil dizia pra você, olha, tô indo fazer a feira, tá uma pia cheia de louça pra lavar, quando eu vou passar aquela pia, tiver lá com aquelas louças, eu vou quebrar um cabo de vassano nas suas canelas, no seu rumo. Ela ia, quando você lembrava que a louça tava suja, era quando ela já tava dobrando, e a esquina voltou, e aí você... Aquele momento vergonha alheia, quando ela chegava no portão e dizia assim, olha, ei, filiz, vai passar o dia todo no meio da rua brincando de bila, brincando de arraia com esses machos, com esses filhos de chocadeira que não tem mais, passa pra dentro, passa pra dentro. Aí você entrava chorando, ah, e é, mamãe, o menino vai ficar tudo na rua brincando, e só eu vou entrar pra dentro, eu lá quero saber do filho dos outros, eu quero saber de você, eu que pago suas contas, seu colégio que lava seus panos de bunda, eu quero saber desses filhos de rapariga não, passa pra dentro de você. Aquele momento que sua mãe te dava um dinheiro, e dizia assim, vai ali na bunda, e compre meia carteira de cigarro pra mim, agora eu vou cuspir no chão, pra ver se você não vem ligeira. Aí a gente ia comprar um cigarro, ficava pelo meio da rua, passava três, quatro horas, esquecia do cigarro, esquecia da mãe, esquecia do dinheiro. Quando eu lembrava, ela tava na esquina com um cipó, desse jeito, ó. Fê! Chegue! Fê! Aí você ficava na esquina, parecia aqueles colegas. Ai, mãe, não! Não! Não, mãe, não, não, não! Esse momento deu certo, se você tiver passado, que é o momento da janta, a mãe colocou a janta de todo mundo, aí você destampou o prato, olhou pra mãe e disse, olha aí, mãe, porra, botou só um pedaço de galinha pra mim. Ah, mãe, pra dar lição de morar na frente, eu vou dizer assim, vem cá, seco do 15, morto de fome, bicho do zói, morte que é barriga, eu vou ligar pro Dego, vou comprar galinha, vou cozinhar e você vai comer todinho, nem tem fim pelo seu rabo. Você quer ver uma ira de uma mãe, porque a mãe, ela diz de um tudo com o filho, agora eu não admito que ninguém diga um pio com o filho dela, porque se uma vizinha chegasse na porta da minha mãe, a minha mãe dizia, ei, mulher, vem cá, tu sabia que teu menino passeia correndo no meio da rua, riscando as paredes, jogando, pegando os cachorros, em cima da casa, pegando bigu, bochecha nos carros, minha filha, o meu menino mesmo, não. O meu menino tem criação, é criada por mim, pelo pai dele. Não, seus filhos não ocupassem, soltar buraquendo, minha filha me fez, se retirar da minha porta, sai daqui, vai procurar o que fazer, vai procurar uma lavada de poupa, ei, já, só vai falando de você, meu filho, da pessoa, negócio desse. Queria ver uma mãe irada, ela mandasse você fazer uma coisa, e você ficasse budejando, budejando aqui, você vai ficar falando, quando ela dizia assim, ei, vai ali, bora, vai encher as garrafas que estão na geladeira, tudo seca, aí você, aí é, mamãe, arruma de jeito, ela só manda eu, porque eu estou mandando a você, eu quero que você vá, vá logo atrás, vá logo, escuta. Quando a gente era pequena, que ela colocava uma roupa na gente, que a gente fazia uma cara feia, ela dizia, tá achando ruim? Tá achando ruim o que? Não, você vai com essa, você não tem que querer, você vai com essa. E pra encerrar, eu quero é cegar, se todo mundo tá vendo esse vídeo, não já disse isso, amanhã acordar você seis e meia da manhã, bora, nos puns da rede, bora, levanta, que aqui não é hotel não, você não tá na casa das suas palestras, não, bora, levanta, que até os passarinhos já estão no meio da rua, levanta, trouxa, aí você levanta, tá todo arrupiado, cheio de remédio, reclamando, porra, eu vou e-me embora, eu deixo caralho aqui um dia, amanhã vai se embora pra onde? Tu não tem onde cair morto, tu pode ir nessa casa de preguiço, vai morrendo de fome, tem lá quem te suporta, não sei eu, bora, levanta, desata esse irmão, dessas fiangas refedorentas, bora, bora, amanhã vai entrar um sol ou catinha de milho, pelo amor de Deus, feliz dia das mães!